Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo para fazer esse bolo. É o bolo mais fácil que eu já vi na minha vida. Primeiro a gente vai adicionar os secos. Adicionei duas xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou adicionar duas de açúcar. Agora gente, eu vou adicionar o achocolatado. Quem quiser colocar chocolate, pode colocar também. Ou cacau em pó. Serve a mesma coisa. Aí vocês misturam tudo para dissolver todos os secos juntos. Tem que ficar tudo bem marronzinho aí. Aí vocês continuam misturando. Agora eu vou adicionar os líquidos. Vou adicionar os ovos primeiro. São três ovos inteiros. Não precisa bater em bateteira nem nada. É só adicionar aí mesmo. Todos os três. E misturar. Tem que misturar os ovos com a farinha aí. Tudo. Misturam tudo. Eu misturo com o garfo mesmo, tá? Com o fuê, com o garfo mesmo. Para ser mais prático ainda para vocês. Aí mistura. Aí agora eu vou adicionar a água. A água tem que ser água morna. Não pode ser quente demais e nem natural. É água morna. Uma xícara de água morna. Vocês vão adicionando aos poucos. Aí mistura tudo. Se precisar colocar mais, coloca. Se não, nem coloca. A minha eu não vou precisar nem colocar a xícara inteira. Porque já está no ponto. Vendo como está cremosa? Não precisa mais adicionar. Quando vocês veem que está cremosa assim, ó. Como a minha massa. Não adiciona mais. Não coloquei nem a xícara toda. Foi só a minha xícara de água. Aí mistura tudo. Bate tudo. Agora eu vou adicionar o óleo. O óleo é só meia xícara de óleo. Óleo de soja mesmo. Não é óleo de milho nem nada. É de soja. Aí vocês tem que misturar. Essa etapa tem que ser bem misturada. Porque o óleo ele demora. A juntar com a massa do bolo. Aí vocês tem que bater bem batido mesmo. Para misturar tudo. Peguei essa forma redonda com buraco. E untei com margarina. E polvilhei com farinha de trigo. A forma eu procurei achar o tamanho dela. Só que não tinha. Mas eu creio que ela seja a média. Vou adicionar a massa agora. E vou levar ao forno. O forno é de 180 a 200 graus. De 30 a 40 minutos. Vai depender do seu forno. Aí eu vou levar ao forno. E quando estiver prontinho. Eu vou mostrar para vocês. Quando o sol descer daqui. Ninguém fica parado. Desceu da favela. Ó o bolo já está assado. Demorou 40 minutos o meu. Aí quando a faca sai limpinha assim ó. É porque já está bom gente. Já tirei até do forno. Aí agora eu vou fazer. A parte do brigadeiro. Agora vamos para a parte do brigadeiro. É uma lata de leite condensado. É uma lata de leite condensado. Uma colher de margarina. E três e meia de achocolatado. Quase quatro de achocolatado. Uma xícara né. Vocês misturam tudo. Com o fogo desligado. Eu vou ligar o fogo. E quando estiver pronto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Ó o ponto ideal do brigadeiro é esse. Fica cremosinho ó. Não pode deixar aquele ponto de brigadeiro. Quando estiver desgrudando da panela. Porque ele vai endurecer. Aí para cobertura não serve. Então tem que ser assim ó. Fininho. Tá vendo? Só que com as borbulhas. Mais cremosa. Aí agora a gente vai para a parte da montagem. Vamos montar um bolo agora. Chegou a parte principal. Que é colocar a cobertura. Olha como ficou cremosa ó. Deixei esfriar e ficou bem cremosinha. Agora eu vou despejar aqui em cima. Pronto. Já cortei aqui um pedaço. Para mostrar como ficou dentro. Tá bem fofinho. Olha como tá lindo esse bolo. Já cortei aqui o meu pedaço. Já tô com água na boca. Vou já comer ele. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Bye.